Gatozo, tem aqui os artistas que fizeram uma homenagem para ti. Para mim? Sim. Como é? Qual é o nome? Mofete de Sisk. Você é tipo aquele jogador angolano, que é um jogador na seleção da Angola, de futebol. Você não joga futebol? Não. Ele é assim, tipo tu, tipo chinês. Dizemos que o pai dele é chinês, a mãe é angolana. Você é angolano mesmo? Como é angolano? Eu estou onde? É chinês. E como é que eu tomo o artisco? Mofete de Sisk. Mofete de Sisk. Mofete de Sisk. Ah, é só para saberem que não se faz só para feijão maconha. Ei! Eu estou aqui com essa atitude toda. Hoje eu vim cantar com o Gatuzzo. Fui do tempo no movimento, sempre a nos proporcionar bom conteúdo. Mas prepare os ouvidos, porque mogota, Mofete veio para falar tudo. Tua por não te torna ignorante. Tu fizeste uma coisa que mais ninguém fez, ajudaste a dar uma ignorante. Não trabalhas na tigra, mas lhe deste garro, Um sorriso nela colocaste. Cobras na casa dela, lhe deste uma garra, Até colchão lhe compraste. Continua estruir a gatuzinha. Tua gostar do conteúdo, maninha. Tem sempre a fazer dançar as cancinha. Pra mim nunca foi fácil, eu nasci no casenga. De graça, eu nasci no casenga, depois que a brincar na linha. Sinto o som do perigo, quando vinha com o moio, por vezes um gajo subia. Que elas pegam o joelho, tô chegando em casa, minha avó ainda me batia. Mas eu vim cantar, só o que é pra ti? Essa parte da minha vida que um gajo contou, é só pra fazer refletir. Mocota gato, eu sei que você não é gato, o que? Mocota gato, eu sou só pra filhado, o que? Mocota gato, também quero entrar na gato, o que? Mocota gato. Ei pai, as inscrições são feitas. Já tá feita a inscrição, velho. Então, é carne de que? Mufete de sespo. Mufete de sespo. Aqui não tem pessoa gato, um latão que não é gato. Um, dois, três. Um, três. Um, três. Um, três. Um, dois.